Quando um casal completa 25 anos de casados, dizemos que o casal fez bodas de prata. Nas famílias é uma data festiva de comemoração, confraternização e muita união. Época de relembrar os bons momentos. E principalmente festejar o casamento, que atravessou bons e maus momentos. Comemorar a amizade, o afeto, a ternura, comemorar os filhos, fruto de uma união baseada no respeito e no amor. É um dia especial para abraçar e ser abraçado pelos filhos e quem sabe os netos. Bodas de prata é a vitória do casal. É a família que junta enfrentou as adversidades. É o dia para relembrar o casamento, o dia D, o nervosismo da data. Pegar o álbum de casamento, sorrir, recordar e encher o coração de afeto. Um casal que comemora 25 anos de casados tem muito para contar. Histórias de amor, dor, alegria, sorrisos, histórias de superação, passeios de mãos dadas, o filme preferido visto juntos. Reuniões familiares, sentimentos, compartilhar emoções. Bodas de prata é a vitória do amor, a vitória do casamento, das tempestades enfrentadas com fé e determinação, dos momentos de emoção no momento do nascimento dos filhos. Da primeira vez que eles foram à escola, bom também é recordar as festas. Quantos natais juntos, páscoas, grandes momentos, felicidade pura. Quando um casal completa 25 anos de casamento, é a prova de que a família é a base de tudo e é formada com uma construção sólida, verdadeira, cheia de ternura e amor.